Estamos aqui nesse exato momento esperando para começar mais um programa que é o PreNight mais bombado do Brasil. PUDARÊ! Eles vão quebrar tudo! QUEBRA! Marcelo Tyson e DJ Magrão Fã Hip Hop Dance Você vai balançar SOAÇÃO DO BUNDA LELÊ BUNDA LELÊ AGORA NA MANIA NA MANIA Lê 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 BUNDA LELÊ DJ Magrão Porque vamos, muito boa noite pro Pai Marcelo Tyson, Homem Grito Ah, começando mais um BUNDA LELÊ e hoje com um convidado especial Especialíssimo, Márcio G. Muito boa noite, Márcio Boa noite, boa noite aos ouvintes aí da Mania, com certeza Meu parceiro Magrão, meu parceiro Tyson Prazer estar com vocês aí, com certeza É, e a chapa vai começar a esquentar, né? Vamos, vamos de pôr, hoje é pouco papo Muito som Daqui a pouquinho tem Márcio G conversando Daqui a pouquinho tem aquele tete-a-tete, aquele bate-papo E está no ar o programa mais bombado PreNight mais bombado do Brasil E hoje vai atingir o seu ponto G Hahahaha Vamo de música Música Agora vai Tenta, senta, senta Tenta, senta, senta Vai! 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 Tenta, senta, senta Tenta, senta, senta Tenta, senta Agora vai! A pretinha tá que tá Ela tá que tá Ela tá que tá Tá doidinha pra Doidinha pra E a moreninha como é que ela tá E a Moreninha como é que ela tá Tá que, tá que, tá que tá Tá que, tá que, tá que, tá que tá Tá que, tá que, tá que, tá Coitá coitinha, tá Tá que, tá que, tá que tá Tá que, tá que, tá que, tá Coitá coitinha, tá La La L featuring Bond Bunny Na radio mania Toda rosinha Mixagem Polski Rogério Magrão Coitá coitinha Que a pra ! Que a coda tá que etá que tá Que a cam Tails e o'BriY Raultão essa gente Música Se tu é minha rainha pode me chamar de rei Se tu é minha rainha pode me chamar de rei Você é assim, tipo rainha, eu é assim, tipo rei Tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei Uma, uma, atrás da outra Uma, uma, atrás da outra Uma, uma, atrás da outra Tipo rei Roberto Carlos, rei Pelé e rei Arthur Se tu não acredita Tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei Tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei Bota a novinha pra frente e pra trás Esse cinto tá demais Corta a novinha pra trás e pra frente Vem mexendo cá minha mente Corta a novinha pra cima e pra baixo Esse cinto é os culás Corta a novinha de baixo e pra cima Corta a novinha de baixo e pra cima Esse cinto, o coisa linda É pra frente e pra trás É pra trás e pra frente é pra cima e pra baixo Baixo e pra cima é pra frente e pra trás Tras e pra frente Cima e pra baixo e pra cima É pra frente e pra trás É pra trás e pra frente Cima e pra baixo e pra baixo e pra cima Que que é isso novinha? Vem que vem Rose e Bumbum Vem que vem, Rose e Bumbum Vem que vem, Rose e Bumbum Junto com o Damosão Vem que vem, Rose e Bumbum Vem que vem, Rose e Bumbum Não para Vem que vem, Rose e Bumbum Não para Não para que eu tô gostando Não para Não para A bochecha é minha Quem quiser pode beijar Não para Não para Não para que eu tô gostando Cai de cabeça nessa forra Essa parada Vou abrir, vou escachar A bucha, a bochecha é minha Quem quiser pode ver Na Rádio Mania Bó, 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 bó Bota o tambor pra tocar Geral no embalo Esse batuque é funk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente Bailar inacontente Pernão sarado Barriga de tanquinha Quebra miudinho, vai Quebra miudinho É carabina Tudo meu coração Fiquei gamadinho Hoje eu tô cheio de paixão Namoradeira Vem fazer zoeira Vem fazer besteira Que eu tô querendo você Namoradeira Vem fazer zoeira Vem fazer besteira Com o magrão e o maço G Bota o tambor pra tocar Geral no embalo Esse batuque é funk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente Magrão é chapa quente Isso! Aê! Bate palma aê, bó! Aê! As gostosas levantaram Não...